Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de Tomb Raider, jovem! Sim, se você tá perdido, tá rolando o Batflix mais um, seguindo o Homem-Aranha e no topo da descrição tem um link. Você clicando nele, você assiste todos os episódios do primeiro até esse que a gente tá e faz muito sentido, porque Tomb Raider é muito louco! Esse é o terceiro jogo da trilogia e é o encerramento do início da história da Lara Croft, né? Pra aqueles jogos clássicos, né? Essa trilogia se passou antes dos jogos clássicos, então aqui a gente tá tendo toda a origem. No último episódio, pra você ter noção, rolou até a infância dela, né? Os pais dela. Então tá muito legal essa série, queria desde já agradecer você que tá assistindo e também te pedir aí encarecidamente, caso você... você vai ter aí uma olhinha de diversão comigo ou ao meu lado, então ajude a manter o meu canal vivo. O YouTube não gosta de quem faz série de jogos, então eu conto com o seu apoio, é muito fácil. É só você descer e deixar um like, um comentário e se você curte mesmo e, mano, estiver disposto a me ajudar, compartilhe esse vídeo no seu Twitter, no seu Facebook com algum amigo seu. Pra quem gosta de jogos de aventura, pra quem quer conhecer um jogo com uma pegada mais dark, muito louco, então compartilha que você me ajuda pra caramba e chega de falar, porque eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer no terceiro episódio de Tomb Raider. Voltei exatamente de onde a gente parou no último episódio, tá? Nesse acampamento, eu fiz agora a roupa de guepardo da Lara e a gente vai continuar o nosso caminho em busca ao vilarejo. Eu sei que em algum momento do jogo ele vai ficar um jogo mais free roaming, né? Então a gente vai ficar mais livre pra explorar, pra caçar, pra fazer essas coisas. Por enquanto a gente tá seguindo esse plot, provavelmente até a cidade eu acho que a gente vai ficar meio preso, assim, né? Vendo a história se desenvolver lá e tal. Então dali em diante a gente conseguir desenvolver o nosso próprio... É muito legal que a Lara é linda, né? É um personagem muito bonito, né? Mas ela tá sendo muito pouco sexualizada, eu acho isso bacana pra caramba, sabe? Ela tem o charme, ela é agressiva e tal, eu acho isso muito foda. O personagem tá sendo muito bem elaborado. E ó, como eu falei sobre voltar, eu creio que a gente realmente tá conseguindo meio que voltar, né? E aí, tipo assim, o jogo te dá a possibilidade de explorar enquanto o Jonah espera a gente, né? É Jonah? Já até esqueci. Enfim, então a gente pode explorar. O que eu fiz lá atrás? Eu explorei um pouco mais, então eu arrumei as habilidades da Lara. Coloquei algumas habilidades simples de sobrevivência, algumas que me dão mais velocidade de saque de flecha e tal. Porque eu acho que pode ser útil também algumas pra aparecer coração e tudo mais. O coração de bichos grandes e tal. Então, tipo, se eu for caçar um bicho grande, o coração dele aparece marcado, porque eu consigo matar ele com menos flechadas. Cara, em suma é isso. Ele me deixou explorar, mas eu honestamente não vou explorar muito, não. A gente vai avançar aqui na história do jogo. Caso eu tenha depois uma... Oxi. Olha aí, rapaz. Achei ouro. Interessante, é a primeira vez que eu acho ouro, não. No primeiro vídeo, se não me engano, a gente achou ouro, né? Já. Então, eu não vou gastar muito tempo explorando. Depois, quando eu for jogar solos, se de alguma maneira eu conseguir voltar aqui, eu vou fazer essa exploração. Mas eu acho que o nosso foco aqui é a história. Um bom motivo mesmo para eu ficar feliz. Não achar jaguares depois do último vídeo que a gente teve que caçar logo dois. Foi pauleira demais. Então, é isso. A gente vai avançando e quando eu conseguir ir em off, eu vou, dou uma explorada, dou uma caçada, faço essa parte mais off-topic para deixar a Lara Croft sempre bolada. Você que vai jogar, lembre-se que você aproveite o jogo, né? Curta cada momento, cada exploração, porque por enquanto eu não tive muito tempo para fazer, mas o que eu vi me pareceu bem legal. Olha como ela vai. Eita, mas já enlameou toda. Pronto, também. Eita. Nossa, a Larinha está invisível, velho. Eita, onde ela pegou o outro ali? A gente joga um pouco cruel. Você comete erros, ele te mata. Não tem muito boi. Mas tudo bem, a gente tem que pegar o primeiro, o John no segundo. A gente tem que pensar um pouco mais na estratégia para se manter. Olha, ela está invisível, mano. Olha que da hora, eu não estou vendo nada da Lara. Aí a gente aperta, olha. Olha isso, velho. Tipo, o visual do jogo é da hora, porque eu não estou vendo a Lara, né? Vamos lá, na moralzinha. Ah! Nossa! O bichinho tá uma predadora, velho. Tá bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a porta. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Mais o quê? Se esconde. Dave! Sammy! Esses caras que eu disse pra testarem a ponte antes. Filho tá. Dave! Dave! Sammy! Preciso de subir o que raios tá acontecendo. Sim? Ali! Jona, cacete. Preciso de ajudar ele, velho. Ah, não mesmo. Nossa, nada a sério. Vai se foder. Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Mano, a mina tá cruel, velho. Ela bota o barro na cara e ela vira um monstro, tio. Amado. Vambora. Tá. Meu braço tá coçando. O que significa que tá curando? Acho que eu gostava mais quando tava machucado. Ai, eu sei. Só tô tentando não pensar nas minhas costas. Sabe, minha avó sobreviveu a um tsunami nos anos 60. O quê que aconteceu? Ela perdeu amigos. A família dela perdeu um negócio. Mas, depois disso, ela passou a prescindir coisas. Ter opções, tempestades e outras coisas. Bastante item. Vou pegar tudo. Ainda não deu uma flechada, né, mano? Ah, tá. Eu posso incendiar isso aqui. Beleza. Ah, se tem cenário arco... Tá, eu tenho que fabricar a flecha, né? Isso, deu certo. Boa. Vamos jogar muito legal, velho. Vem, vamos lá. Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios... Eu acho que a gente vai saber aqui na vista. Sim. Sim. Ah, cheguei no vilarejo. Olha que beleza. Uh, do seu maneiro. Vou deixar você falar. La Chosa del Puerco. Porra, que da hora, velho. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Ah, eu preciso de um descanso. Vem comigo. É bom ter contato, né? Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado no que é demais. Aliás, me chamo Jonah. Abby. Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Bom, sabe, ele estava voando bem baixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. É. Longa história. Ah. Obrigada. Bom, você não me parece bem um arqueólogo. Não, ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Hum, que delícia agora o ceviche. Não, só se crescer na floresta. Não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Ih, está dando muito mole. E a Larinha toda constrangida. É horrível, né? Onde você tirou essa foto? Não, não. Não, não. Por que? Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não. Fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era inca e orgulhoso disso. Oh, ah... Por que você... Não descansa um pouco? Tem certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divida-se. Você também. É, o amigão flertou, mano, né? Bom, aqui a gente tem a nossa primeira cidade. Creio que talvez o jogo comece a me dar um pouco mais de liberdade agora, entendeu? Apesar de, tipo, já ter um objetivo meio fechado. Tipo, ah, encontro as ruínas, mas... Aí, ó. Não vai ser difícil a gente achar negociadores. Negociantes. Então tem um mercado... Opa! Aí, ó. É o que eu tô falando. Então agora a gente realmente tá aí o mapa abertinho. Zona de caça por ali. Que acho que talvez seja da onde a gente veio. Ou a gente... Não, a gente veio daqui, né? É. Nossa, que legal, velho. Salva a peruana. Ó, a gente tem todo o acesso... Nossa, será que a gente vai explorar tudo isso? Interessante. Gosto também. Bom, aparentemente aqui pelo centro fica o mercado. Tem uma fogueira, né? Então é um acampamento que é onde a gente concentra os nossos itens e tal. Ahn... Como que eu abro o mapa assim? Ok. Deixa eu ver se marcando o conversante ele fica um pouco mais visível pra mim. Fica pra lá. Você viu meu marido? Ou a minha filha? Acho que não. Onde você os viu pela última vez? Hum, beleza. Então conversar com as pessoas da ilha me revela segredos também, pontos de exploração. Isso é legal. Aposto que você nunca viu nada assim, né? Esse é o meu último. Eu vendi o resto pra aquele tal de comandante. Ele era meio intenso, mas acabou comprando todo o meu estoque. Bom, quase todo. É suave e nunca quebra. Uma belezura, não acha? Ahn... Bom... Não, falando sério. A minha esposa aqui, ela não é a mesma desde o acidente. Mas esse som ajuda ela a relaxar. Fico feliz. Que isso? Isso é um peixe? Que? Caraca, velho. Olha, a cidade vai me dando loot. Puta, cara. Tudo isso é bem interessante. É legal saber que tem toda essa parte da cidade realmente, né? Pra um jogo com uma ideia de liberdade e tal. Isso é bacana. Pai, eu conheço você. Desculpe, não percebi que era uma propriedade privada. Ah... Nossa! Perdemos muito, mas não percebi que era tão ruim assim. Realmente não quis. Sei que não. Mas se nos dá licença, temos muito trabalho a fazer. Nossa, que grossa, velho. Desculpa aí, tia. Na moral. Tava só tentando socializar um pouco. Nossa, as crianças brincando na água cheia de lixo. Meu Deus do céu, velho. Meu, mas o shopping longe... Caraca, a cidade é enorme, cuzão. Tem até carro ali, ó. Aqui é o comerciante. Cheguei. Vamos ver o que ele... Tenho, moço. Precisamente vender. Que eu tenho umas pepitas de grana. Deixa eu adivinhar. O Omar enviou você pra me cobrar? Bom, eu não vou dar nada pra aquele canalha. Do que você tá falando? Do que eu... Me desculpe. Eu vi a faca e a arma e achei que... Não importa. Tá procurando algo em especial ou só olhando? O que você tem? O que eu tenho? Aqui é Kuaquiacu. Um dos maiores sítios arqueológicos da América do Sul. Kuaquiacu. Bom, poderia ser. Deveria ser. Se eu não fosse por saqueadores? Exatamente. Omar e seus cafangas querem dinheiro, não história. Tenho itens históricos importantes à venda. Podem estar danificados, mas vale a pena restaurá-los. Deixa eu mostrar o que eu tenho. Me mostre, bonitão. Olha, ele tem revolver, ele tem armas, ele tem coisas para comprar. Eu tenho 3 mil moedas, que não dá pra comprar muita coisa, mas ele tem, por exemplo, silenciador de pistola, que seria interessante mais pra frente. Ele tem flechas silenciosas, colete de algodão de lã de lhama, já usado por alguém chamado 9 passos largos. Confere a habilidade de criar mais munição, bolsa de munição e eu posso vender. Uma coisa que eu queria muito vender era as minhas pepitas de ouro, mas pelo jeito ele não compra minhas pepitas de ouro. Confere, amigão. Pálvora negra. Acho que ele não compra as minhas pepitas de ouro, mas ele vende algumas outras coisas das quais eu posso, mais pra frente, me interessar em comprar, né? Bolsas maiores. Bota velha, confere uma experiência de eliminações furtivas. Isso aqui é um negócio legal de eu comprar logo. Beleza, interessante. Foi um prazer negociar com você. Beleza, eu só queria saber mais ou menos como funciona. É aquilo, eu tenho que voltar, explorar, lutear, caçar, vir aqui e fazer as contas. Encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrar... Já tô indo, Lara. Talvez a gente tenha achado a nossa primeira tumba-tumba mesmo, né? Oi, louco! Aí! Parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? O que foi? É o... Laura... O que? O que? Você disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai. Eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Eu não vou ficar aqui mesmo. Eu não vou ficar aqui mesmo, né? Esse é o lugar. As gêmeas... vida... e morte. Jonah, encontrei o templo. Droga! A Trindade já tá lá tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Meu Deus, velho. Agora vai ter coisa pra explorar, hein, mano. Mano, o jogo é muito bonito, velho. É muito surreal, mano. Tá, deixa eu achar um caminho pra chegar até lá. Eu pulei dali, mergulhei. Caminho subterrâneo, talvez. Peraí, sumiu. Não é, não. É, tá outra aqui, né? Pantinhos de cura sempre bom. Cara, a Lara tá muito corajosa. Eita! A Trindade já? Esses drones eram surpreendentemente pesados e aviados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Nossa! Facilei, velho. Temos companhia! Um aeroplano. Eu fui apertar o botão ali só pra emergir na água. O botão é uma visão melhor e eu acabei, sem querer, me escondo. Mas tudo bem, até que deu certo ainda. Consegui que a pistolinha ia matar os caras. Então deu pra guardar um pouquinho de munição ainda. E talvez eu volte a ficar furtivo. Vacilo, velho. Pior que se eu estivesse jogando no PC, tava tranquilo comprar essas trocação. Aqui no console eu atiro muito mal, velho. Lara, você tá bem? É, tem uma base da Trindade aqui. Ei Jonah, eu... Por que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Ah, Abby, eu posso explicar? Já falo com você, Lara. Não faço nenhuma loucura. Nossa, um ambiente muito bom, né, velho? Caraca. Tô assustadíssimo, mano. É muito bonito. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Hork mandou assegurar o perímetro. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gente. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. A lama é opcional, vocês viram? Tipo, eu poderia fazer a missão sem me cobrir de lama. Mas aí a lama também me dá uma vantagem cultiva. Por venir aqui o comandante Hork. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Asegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. É... Se me permite, senhor... O que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. A equipe de reconhecimento chegar logo. Não devíamos mandar alguém procurar eles? O Hork foi claro. Sem busca e resgate até que a equipe de reconhecimento chegue. Mas já faz quase uma hora desde o último contato. O comandante não abandona seus soldados. Se ele diz para esperar, é porque tem uma boa razão. Tentaram chamar a atenção deles. Tentaram chamar a atenção deles. A gente já mata o maluco e já puxa ele para o cover. Então a gente garante que o outro não vai ver ele. O que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho para você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. Vamos pensar. Quatro caras por aqui. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade. Esse lugar parece uma cidade fantasma. Estamos assegurando o lugar. Alguém acha que foram atacados? Tem várias explicações para perder o contato. Não tem nada lá embaixo. Tem certeza? Estávamos em busca de algo. Talvez tenham encontrado e não era o que pensávamos. Perderam. Homem é batido. Entendido. Está na hora. Eu preciso descobrir que merda está acontecendo. Eu preciso descobrir que merda está acontecendo. Está cuidando das meninas? Ha, 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 ha. E aí todos. Beleza. É tranquilo driblar eles. Principalmente com a lama e tal. Vamos lá. Estamos luchadindo os cadáveres aqui. Aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir. É, vou ver o que encontraram. Hork estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta. Ainda bem que a gente conseguiu pegar esses caras primeiro. Na furtividade mesmo. Eles ficaram meio lesadão. Vai Larinha, desce, caceta. Beleza. Teve um massacre aqui. O que aconteceu? Caraca, velho. O que está acontecendo? Por isso que os caras estavam falando. Vocês viram lá em cima? Eles, a gente está ligando lá embaixo. Ninguém atende. Eita... Olha, morreu todos os soldados dos caras, velho. Que fita, irmão. Alguma coisa pegou eles. Olha, mais corpo. Meu amigo. Com o que estamos lidando aqui, hein, parça? Moleque. O maluco com a talha enfiada no peito, mano. O que... Jonah, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Os números. Vou limpar. Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. East Shell à esquerda. Shaq Shell à direita. Tá, ok. Legal. Vou ter que girar isso aqui e achar as datas. Talvez eu consiga abrir essas portas. Mas eu preciso entender do que a gente está falando aqui. Que datas que a gente está... Buscando. Talvez eu consiga abrir essas portas. O problema é que eu não estou vendo nenhuma referência aos números, velho. Talvez eu consiga abrir essas portas. Cobras, entendi agora. Tá. Eu preciso entender qual que é o mistério aqui, mano. Não ia ser só ligar os pontos iguais. Mano, eu vou ser honesto que eu não entendi. Eu rotacionei meio que aleatoriamente o bagulho e consegui abrir. Eu não entendi, de verdade. Eu não faço ideia de como é que eu... Ou será que era só rodar aleatoriamente para abrir isso aqui? Ahn... Tá, esses aqui são os bichos que tem as cabeças lá em cima. Isso aqui eu estava vendo ali. Ahn... Tá, deixa eu pensar. É... Três pauzinhos, disco disco. Quatro bolinhas, três bolinhas. Acerta. Que susto. Erro. Agora eu preciso abrir o outro que é. É... Três pauzinhos, disco disco. Três pauzinhos. Três pauzinhos. Três pauzinhos. Eu tô indo no intuito, velho Tá dando certo, é o que importa Ah, na parede tinha uma marcação Tabei de ver, ó Disco, disco, disco Pausinho, pontinho Ai, meu Deus, surgiu mais um Peraí, então aqui é disco, disco, disco E aqui é Pontinho, três pontinhos Ué Ah, já resolvi Peraí Beleza, resolvemos Ih, galera Outra porta? Deve ter mais coisa por trás disso Não, eu deveria saber Tá, vamos lá Também preciso desvendar Três, um, três Ali é três, um, três Três, um, oriberê Disco, disco, disco Tá, aqui falta o disco Três, disco, disco, disco Ali tem Quatro pontinhos Três, mas e aí Será que eu posso Eu vou tentar girar Até algum deles parar Mas acho que não Acho que aqui vai ter que ser Será que tem alguma lógica? Não, não tem lógica, velho Ah, até pode ter Talvez aqui seja Ah, talvez aqui agora Tenho que inverter a sequência Vamos ver Talvez, vamos ver Não Tá, aqui tá certo Ah, ali apareceu É pauzinho na última Não tinha visto Que ele tinha É só pauzinho agora aqui, ó É esse aqui, ó Agora vai com certeza Não precisa nem correr Quer ver, vou apertar E não vou nem correr Porque eu sei que tá certo Se liga, ó Apertei e soltei aqui, ó Confia Tem duas datas aqui E e-shell Acho que vi a data à esquerda Em algum lugar A foto de Cozumel Talvez tenha uma pista Peraí, eu tenho um artefato Pra explorar O Caminário Maia de longa contagem Todas as datas possuem cinco números Esse numeral foi danificado Pra parecer um treze Mas na realidade Pode ser um oito São dois mil anos de diferença E as constelações estariam Em uma posição completamente diferente Então O caminho estelar Levaria ao oeste Em algum lugar no Peru Hum Então Pato é que surgiu mais Um quebra-cabeça Ó Tá, a gente já descobriu Que não é a ordem inversa, né A foto de Cozumel Talvez tenha uma pista Mas, gente Eu tava vendo agora A foto de Cozumel Como é que eu vejo A foto de Cozumel Como assim, mano? Eu não sei do que o jogo tá falando, véi Não é Essa é aquela fotografia É essa aqui, ó Essa é a foto de Cozumel, não é? No calendário Maia De longa contagem Todas as datas possuem cinco números Esse numeral foi danificado Pra parecer um treze Mas na realidade Pode ser um oito Um treze Mas na realidade Pode ser um oito Será que é esse aqui? Porque pode ser Esse com três bolinhos em cima, não é? Nem sei se tem esse com três bolinhos em cima Não, não tem esse com três bolinhos em cima Não, tem que ter Tem lá na parede Não É o de quadro A foto de Cozumel Talvez tenha uma pista Tentar de novo Se não for enxabe de novo A foto de Cozumel E tentar te arrumar Lógico Porque a princípio, irmão Como assim, velho? Que foto de Cozumel, irmão? Ó, não é esse Cidade oculta Siga para o sul Ao longo da costa Até encontrar o pe... A foto de Cozumel Só pode ser essa aqui Mas ela não tem nada Todas as datas Possuem cinco números Esse numeral foi danificado Pra parecer um treze O último número O último número Do pilar à esquerda É zero O último número Do pilar à esquerda É zero Mas como que eu sei O que é um zero Aqui, meu irmão? Ué Tá, Jonah Qual é o número final De Shaqshell? Uma linha inclinada Com dois pontos em cima Sete, eu acho Obrigada Uma linha inclinada Com dois pontos em cima Só pode ser isso aqui Só pode ser isso aqui Só pode ser isso aqui A partir de que você sabe O que acabou de fazer Eu não faço a menor ideia Ei, Lara É a Abby Oh Oi, Abby Achei um mural Parece mostrar um tipo de jornada Entrando pela boca do jaguar Segue a serpente Até o olho de prata No caminho tem uma aranha E uma águia Que sobe em direção a um templo Certo, eu não entendi A maior parte disso Mas a boca do jaguar É por aqui atrás Isso aqui eu tenho que fazer Para começar a... Ah, eu ainda não tenho conhecimento suficiente Sério Então provavelmente Eu vou voltar aqui também Engraçado, está ficando muita coisa para trás Será que eu estou dando mole Deixar essas paradas para trás Será que está certo Eu não sei Eu honestamente não sei Interessante Garra d'água Enquanto tiver um galho Eu uso uma flecha com corda Para matar e pendurar um inimigo Beleza Estou conhecendo um pouco mais Dando luz à serpente Isso é interessante Eu tenho que estudar o máximo que eu conseguir Para não deixar uns totem para trás Se não eu deixo aquilo ali Piranhas São predadores subaquáticos Se virem a Larrada Atacarão Sério O problema é que são Piranhas Meu Deus Como assim, velho Estou fugindo de peixe É sério isso Eu vou me afogar Calma Larinha Calma Larinha Calma Larinha Não Gente, os peixinhos São tipo É sério Os peixinhos São tipo Os guardas Subaquáticos Que loucura, velho Faz o menor sentido Isso Vou morrer Vou morrer Nossa, velho Que alívio Essa parada Essa parada foi um elemento esquisito No jogo Se esconder nas plantas Das piranhas assassinas Tá, conseguimos É muito estranho É muito estranho É muito estranho É muito estranho Eu tô tentando pelo menos pegar o loot que tá no caminho, porque talvez isso aqui faça falta depois. Caramba! Desculpa, mais alguém sobreviveu? Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Acampamento, comando, alguém? Que isso, velho? Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Amo seus malditos! Do que eles estão com tanto medo? Mano, ela acabou de pendurar o maluco, velho. Que bizarro! Merda! Perdi meu rádio no acidente! Eita, o maluco boladão! O que foi isso? O que foi isso, velho? O que foi isso? Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles... Gritando! Ossos! Acabou! Você tá a sal! Tá, eu quero subir nesses garras. A gente já era! Tudo certo! Tá tudo bem! Separaram... Ainda consigo ver elas. Acabou! Você tá a sal! Nossa, velho! Mas o cara tava... O cara tava amarelinho, mano. Eu peguei o maluco e ainda tava amarelinho. Não fez nenhum sentido. Eu não sei nem quem me viu, mas tudo bem. Vamos manter a calma e repensar a estratégia. Porque daquele jeito ele não deu. Mano, o que é esses bichos atacando os caras, velho? O que tá acontecendo com esse jogo? Piranhas, guardas e zumbi... Será que é tipo uma tribo de canibal? Talvez. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras. Eles nos atacaram... Só gritando... Ossos... Acabou. Você tá a sal. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Tá tudo bem. Eu consigo ver elas. Tá melhor agora? Esse não é o nosso lugar. Ainda consigo ver elas. Um monte de cara ali. Certo. A gente já era. A gente já era. Criaturas da floresta, isso eu tenho. Isso é doidinho. Deus, quanto tempo falta! Tem algo muito aqui. Tem que ter uma explicação racional para o que eles viram. Criaturas da floresta, só acredito venham. O pessoal já está na floresta há tempo demais. Está afetando a cabeça deles. Caraca velho, os caras... O pessoal já está na floresta. Eita, eles estão brigando com outra coisa, espera aí. Mano, eu sei lá o que que fez, mas acabou de matar uma tropa que veio para me pegar. Então, está bom, está me ajudando. Não, não, não. Não, não, não. Eu vi uma coisa. A trindade está sendo caçada por alguma criatura. Se bilava e se movia muito rápido. Lara, está parecendo a lenda do pistaco. Está brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você está segura? É, eu já estou voltando. Mano, eu não sei que diabo é esse pitaco aí, mas eu estou preocupado com essa parada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Rapaz, é um acampamento. A gente tem bastante coisa para liberar, só de pontos de habilidade eu tenho 5. que vai ser interessante. No inventário. Vamos ver o que mais a gente liberou aqui. Ah, eu posso colocar melhorias nas minhas armas também. Isso é interessante. Por exemplo, será que eu tenho algum negocinho de silenciador? Eu não tenho, eu tenho que comprar, né? Mas a gente consegue aumentar o estoque de munição. A gente consegue mexer no rifle de assalto também. Roupas eu não consigo mais nenhuma. E equipamento também está bem avançado já. Agora o resto das coisas a gente pode trabalhar. Até no próprio fuzil, velho. Olha que interessante. Ah, hoje pode acolchou a coronha. Puta, que legal, velho. E as minhas mudanças também são visíveis na arma, né? Isso também é bem interessante, meus queridos. Mas a gente vai parando este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio de Tomb Raider. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Clicar no link no top da descrição para assistir o próximo. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês são incríveis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.